É uma alegria O que você não é irony foi? Eu acho que eu não passo para mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é que vai ser um copo próximo. Vamos fazer um copozinho? Eu estive com o Wanderer Superfica. Isso, eu sou ruim dessas. Isso, isso. Não sei nem falar. Eu não sei tocar assim hoje. Stump Together. Também tem um NAP. Ou puxa qualquer música queira pra cair. Vê o que você acha. Pega uma pequena outra coisa. Deixa eu ver aqui. 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 Dizem sensatez. O que você acha? Não, eu não sei se essa mais. Dizem sensatez. Dizem sensatez. Dizem sensatez. Dizem sensatez. Dizem sensatez. Ele é redorado. Ele não tem nada ali. Não está. Tem nada. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 Se inscreva.